Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar uma massa profissional maravilhosa pra bolos grandes de até 8kg. Essa massa é muito fofinha, estruturada e é a minha massa preferida pra bolos confeitados. Aguenta super bem recheios e coberturas pesadas. Então bora pra receita, as quantidades dos ingredientes você encontra na descrição do vídeo. Na minha batedeira eu vou colocar 8 ovos e 460g de açúcar refinado. Eu começo batendo em velocidade baixa e vou aumentando gradativamente. Vou bater até que fique uma mistura bem volumosa e esbranquiçada. Enquanto você tá aí vendo esse vídeo, já deixa o seu joinha aqui embaixo, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. E também já se inscreve aqui no canal pra você não perder nadinha do que eu posto. Eu bati por aproximadamente 8 minutos, olha como ficou super volumoso. Agora eu diminuo a velocidade pra mínima e sem parar de bater, eu vou despejando 250ml de óleo, aos poucos. Se você não tiver a batedeira orbital ou planetária, você pode usar aquela batedeira simples mesmo, que também dá certo. Só demora um pouquinho mais pra bater. Depois de colocar todo o óleo, bato por mais alguns segundinhos, só pra misturar tudo. Agora eu desligo a batedeira e vou transferir essa mistura pra um recipiente grande, porque como é bastante massa, não cabe aqui no bowl da minha batedeira. Agora eu vou começar a peneirar a farinha. No total são 745g de farinha, sempre farinha sem fermento, tá? Eu peneiro mais ou menos 1 quarto dela e coloco também 1 quarto do leite, que está em temperatura ambiente. Não usamos nenhum ingrediente gelado aqui, tá? No total são 550ml de leite. Com o foie, eu começo a misturar delicadamente. Nós tivemos o maior trabalhão pra incorporar ar nessa massa, ficamos lá batendo por um tempão, então agora a gente não quer perder todo esse ar. Coloco mais um pouco da farinha e mais leite e misturo de novo. Vou pegando de baixo pra cima, delicadamente. E vou repetindo esse processo até acabar toda a farinha e todo o leite. Tem que misturar bem até que não tenha nenhum gruminho de farinha, a gente quer uma massa bem lisinha. E vou repetindo esse processo até acabar com a farinha e todo o leite. Por último, eu coloco 22 gramas de fermento pra bolo e dou aquela última misturada. Eu gosto de vir com a espátula pra garantir que não ficou nada de farinha lá no fundo. A essa altura, meu forno tá pré-aquecendo a 180 graus. Ele tem que tá bem quentinho pra gente poder colocar o bolo. Pronto, a massa tá lisinha e linda. Eu vou usar essa assadeira. Ela é retangular e tem 30 por 40 centímetros. Você pode usar até uma de 35 por 45, que também fica ótimo. Eu não unto com nada, só forro o fundo com um pedaço de papel manteiga. Despejo toda a massa e espalho com a espátula. E agora a gente vai levar pra assar no nosso forno, que já estava pré-aquecendo a 180 graus. O tempo vai variar, mas a minha massa assou por 45 minutos. Pra saber se tá boa, a gente pressiona levemente e ela tem que afundar e voltar como uma esponja. Eu espero a massa esfriar e vou desenformar. Pra isso, eu coloco um saquinho plástico por cima desses de alimentos. E vou virar a assadeira em cima de uma grelha. Pode ser uma tábua também. Como a massa é muito grande, a gente tem que ter bastante cuidado na hora de manipular pra não acontecer nenhum acidente. E aí eu retiro o papel manteiga. Olha a fofura dessa massa. Pra virar ela de volta, eu faço o mesmo processo. Coloco sempre o saquinho pra não grudar. Essa parte de cima forma tipo uma casquinha caramelizada. E não é legal pra gente usar em um bolo, porque ela não absorve bem a calda. Então a gente vai tirar com o auxílio de uma faca grande de serra, dessas de pão. Gente, pra montar um bolo de 8 quilos, eu vou assar mais uma massa dessas, tá? Eu gravei um vídeo com a montagem e a decoração desse bolo grandão. E se vocês quiserem que eu poste esse vídeo da montagem, vocês precisam deixar um joinha aqui embaixo e comentar pra mim. Rafa, eu quero ver a montagem. Tá facinho, hein? Bora lá. Vamos ver se vocês querem mesmo. Eu cortei a massa ao meio. Olha a perfeição dessa massa. Ela é fofinha, não quebra com facilidade e é uma delícia. Então se vocês comentarem bastante, eu volto com o vídeo da montagem e decoração. Um beijo e até o próximo vídeo.